E é engraçado porque muita gente diz assim, ah, eu não vou ter muitos filhos porque eu não vou ter condições de assumir. Lógico que é extremamente desafiador hoje educar um filho nas melhores escolas. Mas o filho não precisa apenas de melhores escolas, mais do que melhores escolas, melhores pais. Melhores pais geram melhores filhos e a gente não corre nunca atrás do prejuízo. É engraçado porque se a gente também não acredita na divina providência para nos ajudar a cuidar dos filhos, é difícil, né? É preciso acreditar que divina providência e nós como católicos no ano da fé não podemos negar as coisas que fazem parte, que são a fortaleza da nossa fé. Vocês mesmos aqui em Alvares Machado têm uma figura que é a mais singela e a mais perfeita tradução do que é a providência divina, a retaguarda do pai, a figura do filho, São José. Qualquer dia que não fosse 19 de março, eu nunca pensaria tanto em José. Fosse o primeiro depois de Maria, por seus braços, o autor da fé. Fosse o primeiro Depois de Maria Nos seus braços O amor da fé Qualquer dia Que não fosse 19 de março Eu não pensaria Eu passaria Desarpecioso Eu sei Mas ele é pai E eu quero Pra mim Este modelo De homem Fiel Um pai é providente Sem providencia Um pai é providente Sempre em providencia Diga comigo quem aprendeu Aprenda Um pai é providente Sempre em providencia Sempre em providencia Sempre em providencia Um pai é providente Sempre em providencia Qualquer dia Qualquer dia que não fosse 19 de março Eu não levaria o filho pra José Mas eu seria mais amoroso Um pai com a filha em Nazaré Mas eu seria um pai amoroso Como a filha em Nazaré Mesmo que não fosse 19 de março Mesmo que eu não via hoje Mas pensar em março Eu lembro desse capítulo E do seu povo Ele ajudou Nosso Senhor Escovi o amor Em nossos corações Ele ajudou Nosso Senhor Escovi o amor Escovi o amor Em nossos corações O pai é providente Sempre em providencia Amor Amor A história dessa canção É muito boa Eu tinha ensaiado Só umas frases Dessa canção Aí eu fui assim Medido a besta Contar com o padre Furandino Que eu tinha uma música Sobre São José Não tava nem toda Aí ele falou Ah é Então você vai terminar Aqui em casa Aí ficou mais dois Ali no computador Ele lendo a história De São José Contando as coisas De São José E dando sugestões Eu diria que ele é meu parceiro Nessa canção Vamos falar de palmas A gente tá construindo Essa canção